Oi gente, bem-vindos a mais um vlog, hoje é sábado de manhã, eu ia gravar o vlog desse fim de semana, mas o Xande e minha irmã falaram, grava vai ser legal, então eu decidi começar o vlog, estamos em casa ainda, mas a gente vai viajar hoje, a gente foi convidado por um casal de amigos para ser padrinhos de casamento deles, da cerimônia que eles vão fazer, então a gente está indo para lá hoje, vai ser hoje às 5 da tarde o casamento, e vai ser numa cidade que a gente morou por muitos anos, e é uma cidade que a gente tem bastante amigos lá, tudo, então é por isso até que o Xande falou para a gente gravar, né, porque a Alice veio conhecer o lugar onde a gente morou por muito tempo, ela não, vai ter noção, né, mas vai ser legal, então a gente está indo para lá daqui a pouco, era para a gente já ter saído há muito tempo, agora são quase 9 da manhã, e a gente ainda está assim, com frio de pijama, porque essa noite foi muito difícil, a Alice não dormiu nada, ela foi dormir mesmo, e a gente também, era mais de 4 e meia da manhã, era para a gente sair às 6, mais ou menos, que é a hora que geralmente ela acorda, né, 5, 6, ela acorda, então umas 6, 7 horas a gente já está saindo de casa, porém, ela foi dormir às 4, então ela está dormindo ainda, a gente deixou ela dormir, óbvio, não vamos acordar, né, está um dia de chuva, está um sábado de chuva, mas está um dia bonito, eu só queria que não estivesse chovendo muito, porque a gente vai para uma estrada que é bem cheia de curva, sabe, então é bem difícil em dia de chuva, mas não, ó, está um dia, mesmo tendo uma chuvinha fininha, está um dia bom, assim, está um dia gostoso, olha, olha quem acordou, olha o look, gente, olha esse look, peixe uau, que eu estou, hã? Vou patear. Tem que passar hidratante no rosto dela, não achei hidratante. Tá bom, não, não. Não pensou com a cabecinha, né, pai, deixar o hidratante fora. Passar o outro. É, passou da mostela mesmo. E estamos prontos, estamos indo, gente, o paçoquinha não vai, né, dessa vez com a gente, porque é uma viagem longa e a gente não vai, né, para a casa dos nossos pais nem nada, como geralmente a gente vai, que daí ele fica na minha sogra, né, então, mas a gente já falou com a nossa vizinha, uma amiga nossa também, e daí ela vai ver ele, vai comer, dar água, essas coisas, vai ser bem cuidado por ela, ela ama cachorro, ela também tem cachorro, então é tranquilo. Então, ele não vai com a gente por isso, tá bom? E aí E aí E aí E aí Chegamos em Rio do Sul. Agora são meio de meia, a gente sai de casa, nove e meia, ai, três horas de viagem, até que foi rápido, achei que ia demorar mais. É, uma parte do caminho... Uma parte do caminho foi difícil, muita curva, meu Deus, a gente veio pelo caminho mais rápido, né, mais perto, só que é mais difícil porque tem muita curva, mas chegamos! Nossa, tá muito igual o centro, não do nada. E aqui é a catedral, ó, acho. Olha que linda essa catedral. Acho que é uma das catedral mais bonita que eu já vi. De frente mesmo ela é linda. Olha isso, olha que linda que é. Olha que linda que é. Tchau. 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 Chegamos! A gente pegou um hotel aqui pra poder passar a noite porque com o bebê, né, gente? Ai, viajar depois do casamento ia ser muito cansativo Então a gente desistiu de pegar Olha que bonitinho E eu nem sabia, mas a moça falou que ia deixar um bercinho, ó Esse quarto tinha um bercinho Que bom Aqui tem um... Ah, que bom tem secador Ai, meu Deus Gente, acabei de chegar Deixa eu mostrar pra você Eu cortei a cabela Olha o que vocês acham Pra mim foi super radical, né? Achei que eu cortei um monte Mas o Xande gostou Eu pedi mais ou menos na altura aqui Do seio Daí fiz uma franja também, ó Não muito... É curta, né? Que eu não sou muito acostumada com uma franja curta Quem foi que gostou do meu cabelo? Levanta a mão Quem foi que gostou do meu cabelo? Levanta a mão Eu! Agora eu tenho tempinho Vou fazer a Alice dormir uma soneca Porque o casamento é às cinco Agora são... é o quê? Três horas? É três horas agora Agora então Vou fazer ela dormir uma soneca Pra ela estar descansada, né? Pro casamento Daí quando ela acordar Eu só tomo banho Faço a maquiagem O Xande se arruma também A nossa roupa a gente já botou aqui, ó Pra ela ficar em pé, né? Ó, gente O vestido de madrinha Que eu tenho que usar é este daqui E a cor que a Lele escolheu A noiva, né? É o mesmo que a minha irmã Já tinha usado em um casamento que ela foi Então eu já tinha o vestido Eu peguei emprestado da Camis Serviu em mim Então deu tudo certo Daí aqui tá calça do Xande Camisa do Xande Casaca Caso esteja frio, né? Vai estar Ai, a franjinha foi minha mãe que me indicou Minha mãe falou Filha, faz a franja Você usava franja Você era tão bonitinha de franja Mãe, fiz franja A Lícia acabou de acordar da sua neca São quatro horas Então a gente tem uma hora pra se arrumar E... E agora eu vou tomar banho Mas antes disso eu vim aqui Eu botei nesse saquinho aqui, ó Toda a roupinha dela Já trouxe passada, arrumadinha Tudo que ela vai usar Ela vai entrar com a gente Não sei se a gente falou Mas nós somos padrinhos, né? Ela vai entrar com a gente Esse sapatinho A meinha por cima do sapato Um casaquinho Caso, né? Faça frio Mas eu trouxe uma jaqueta maior também Pra sair do carro Porque tá frio hoje Duas opções de cabelo Eu não sei qual que eu vou usar Trouxe essa tiarinha de flores E trouxe um laço Olha que lindo Ele tem uns strass Olha que lindo Acho muito fofo esse laço Daí também tem a meia calça dela E tem a roupinha, né? O bode Que tem a golinha de princesa O tapa-fralda E a salopete Que é uma mistura meio que de jardineirinha, né? Foi a minha irmã quem fez a Glau E é da cor da nossa roupa também Daí ela vai entrar na igreja com essa roupinha aqui Daí ela já tá tudo pronta aqui Mas primeiro eu vou tomar banho Porque eu já me arrumo Fico pronta Pra daí ela Poder o chão de se arrumar Enquanto eu arrumo ela Gente, banho tomado Coloquei a touca aqui no cabelo Pra não molhar E botei o pijama Só pra poder me maquiar primeiro Decidi eu mesma me maquiar Por dois motivos Primeiro vocês sabem que eu não gosto de muita maquiagem Então geralmente quando alguém faz maquiagem em mim Depois eu não me reconheço E eu não gosto de não me reconhecer A maior parte das fotos de casamento Formatura que eu fui Que alguém me maquiou Eu não gosto da foto depois Eu sou muito chata Então eu prefiro mesmo me maquiar E segundo Agora eu tenho até um motivo muito maior do que esse Que são por causa dos produtos, né? A Liz tem a pele super alérgica Porque ela vai ficar muito grudada em mim E no Xande Então o Xande Ele não vai usar muita maquiagem Não vai usar só um rímel, né amor? Uma base Então a gente não usa maquiagem Então é tranquilo Mas a gente que é mulher é que usa mais, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou eu mesma me maquiar Porque daí eu tenho noção Da quantidade de produto que eu vou botar Os produtos que eu vou usar Pouco perfume, né? Os produtos com perfume Perfume no corpo eu nem vou usar E tá mais tranquilo, né gente? E tchau Sua E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha esse homem, gente, de suspensório e gravatizinha a borboleta. É muito gato, misericórdia. Olha essa neném, com o vestido não para o vestido. E já quer arrancar o laço, olha, ela eu botei, né? Daí lá eu arrumo. Porque a gente que é padrinho chega mais cedo, né? Então, ou deveria chegar mais cedo, né? Não sei se a gente vai chegar não. Que eu acabei de arrumar a mala dela, mas agora só estou esperando o Xande ali. Agora só estou esperando o Xande e a gente já vai. Acho que eu vou usar o lenço branco. Achei que ficou mais bonitinho do que a tiara. Ó, gente, esse é o meu vestido. Já era da Camis, né? Eu só não consegui fazer a bainha nele. Mas com o salto fica um pouco melhor, né? Meu cabelo vou assim mesmo. Agora a gente só vai pegar as nossas máscaras. Para aí. Bom dia. Bom, já é o dia seguinte, gente. Ontem eu não consegui gravar nada. Na verdade, eu nem tentei gravar. Eu levei câmera, eu levei celular. Mas ficou na mochila da Alice. E assim, a gente chegou lá, estava na função dos noivos, na função da Alice. E não gravei. Mas o casamento foi lindo, o casamento da Lele e do Zezé. Eu vou postar. Eu acho que nem foto direito a gente conseguiu tirar. Mas a minha amiga, Maju, tentou tirar algumas. Não sei se ficaram boas. Porque é a noite, né? A Alice tem toda a rotina dela de dormir. Ela dorme cedo. Geralmente, sete e meia, ela já está dormindo. Então, ela foi um amor, gente. Ela não reinou. Ela não chorou. E a gente voltou. Era dez horas da noite. Então, ela ficou, eu acho que das quatro. Que ela acordou até as dez sem dormir. E eu tentei fazer ela dormir, mas ela não conseguia dormir. Eu tentei levar ela no carro. Que estava mais escurinho para fazer ela dormir. Ela não dormiu, só mamou. Mas ela ficou muito boa o casamento todo. Muito querida, muito amadinha. Só que sem dormir, né? Então, imagina. Daí, a gente chegou. Nossa, só queríamos deitar e dormir. Daí, dormimos. Agora, de manhã, a gente tomou um super banho. Porque três coisas são boas em hotel, né? Banheiro de hotel. Cama de hotel. Café da manhã do hotel, né? Então, eu já dormi na cama do hotel. Já tomei banho no hotel. E agora, eu vou tomar café da manhã no hotel. O Xande já foi sozinho. E agora, eu estou indo pegar a minha máscara e vou. O Xande foi primeiro, sozinho. E agora, eu estou indo também. Ele vai ficar com a Alice e eu vou, né? Eu fiquei com a Alice para ele ir. Ela vai ficar com a Alice para eu ir. A gente até ia os três juntos, mas a gente decidiu ir assim. Porque aí, a gente aproveita mais, né? Quando a gente vai com ela, a gente vai ficar cuidando dela. Daí, ela come direito. Daí, tem coisa que ela quer comer agora. Daí, a gente fica assim. A gente tem com dó de não dar. Então, a gente decidiu ir sozinha. Daí, a gente aproveita, né? Cada um por vez. E não ter que ficar olhando ela, preocupados com ela, né? É isso. Oi, gente. Bom, estamos no caminho para casa já. Graças a Deus. A gente veio por uma parte diferente agora. Quando a gente foi, né? A Alice estava mamando. Quando a gente foi, a gente foi por uma parte que é mais de serra. A gente foi pela parte de serra. E agora, para voltar para casa, a gente está indo pela SC, que não é serra. E daí, a gente parou aqui no meio do caminho. A Alice acordou. Daí, precisava mamar, né? Ver fralda. E o Xande também já aproveitou para ir no banheiro. E a gente parou no Outlet da Ehring. A gente está passando por Blumenau agora. E a Ehring é daqui de Blumenau, né? Então, tem uma parte aqui da Ehring que tem um museu, tudo. E eles têm uma loja de Outlet. Há muitos anos atrás, tinha uma parte dessa loja que era roupa aquilo. Coleções passadas, tal. Eu já comprei muita roupa boa, assim, com preço bem justo. E eu comprei algumas coisas para a Alice na Ehring online, né? Kids e, gente, muito bom. Eu comprei uma jardineira para ela por R$40,00, assim, ó, linda. Comprei uma Iô também. Eu até vou gravar o vídeo de comprinhas para as mamães aí que têm interesse. Porque muita dica boa. O site da Ehring está com 70% de desconto. Não estou ganhando nada com isso, tá, gente? Não é publicidade. Mas é porque as roupas da Ehring são muito boas. E o site estava com roupinhas a 70% de desconto. A mãozinha. Então, já que a gente precisava fazer xixi e eu amamentar, a gente parou aqui. Daí eu vou descer ali e vou dar uma olhadinha na loja para ver como é que está. Vou levar vocês comigo. Vamos ver se tem alguma coisa boa. Gente, tem muita coisa linda. Olha esse conjuntinho. A bludinha, a calça, jeans. Ai, meu Deus, que fofo. Olha esse macacão. Também, que fofo. Olha esse vestido. Deixa eu mostrar o vestido para vocês. Me apaixonei pelo vestido. Muito fofo. Tem bastante coisa. Ai, olha esse menino, mãe de menino. Se bem que menina também pode usar astronauta, né? Nada a ver. Mas, acho que é mais menininho, né? Olha que bonitinho. Muito fofo. Ai, meu amor. Que saudade, meu amor. Que saudade, meu amor. Que saudade. Oi, gente. Bom, já é o dia seguinte, né? Já é segunda-feira. Ontem eu acho que eu quase não gravei. E é porque a gente basicamente viajou, né? Embora, de volta. E... Quando a gente chegou em casa também era aquela... Aquela coisa. E pega a paçoquinha. E cuida dele. E Alice. E rotina da noite. E banho. E tudo mais. Então, eu queria tentar deixar a Alice mais calminha, né? Porque ela estava bem acelerada da viagem. Mas, graças a Deus, até que ela dormiu bem a noite. E... Daí eu vim aqui finalizar o vídeo. Gente, eu queria dizer que eu não gravei para vocês quando eu cortei o cabelo. Porque eu não imaginava que eu ia cortar o cabelo. Não é que eu não imaginava. Eu queria cortar o cabelo. Eu já estava há um tempão falando que eu vim cortar o cabelo. Perguntei para um monte de gente sobre cortar o meu cabelo. O que as pessoas achavam. Porque eu sou muito indecisa. E eu até fiz um videozinho do antes. Fiz uns três videozinhos do antes. Para gravar um vídeo, sabe? Um vídeo, assim, da transformação. Ainda bem que eu gravei esse videozinho. Mas ele estava no celular, acho que mais de um mês, esse videozinho do antes. E daí, eu decidi, tipo, de última hora cortar. E por isso que eu acabei não gravando para vocês. Porque... E daí, fui e cortei antes que eu me arrependesse e não cortasse. E, gente, estou amando. É claro, agora hoje eu vou lavar o cabelo. E daí a gente vai ver a transformação, né? Porque, assim, cabelo de salão é uma coisa, né? A franja já está um pouquinho oleosa. E o meu cabelo, ele não é nada oleoso. Ele é um cabelo mais para seco do que para oleoso. Porém, franja não adianta. Como ela fica muito em contato com a nossa testa, acaba pegando mais oleosidade, né? Mas é isso, gente. Estou animada. Cabelo cresce, né? E, assim, eu amo cabelo longo. Todas as vezes que eu cortei meu cabelo, foram poucas. Mas que eu cortei o cabelo mais curto, eu sempre me arrependo e quero voltar para o longo. Daí eu deixo crescer de novo. Porém, antes eu tinha mais tempo para cuidar, né? Então, assim, eu... Todo final de semana eu conseguia fazer um babyliss no cabelo, às vezes. Ou conseguia fazer uma hidratação. Conseguia, às vezes, fazer uma chapinha. Dava uma mudada, dava uma ajeitada, dava uma finalizada nele diferente. Só que agora eu não tenho mais tanto tempo, né? Então, acabava que eu vivia com o cabelo de coque. Gente, era durante a semana, coque, final de semana, coque no cabelo. Assim, direto, sabe? Quando você deixa o cabelo mais solto, mesmo ele sendo um cabelo pesado, comprido, ele não dói tanto a cabeça. Agora, cabelo pesado, comprido, de coque, dói muito a cabeça. Então, eu já estava começando a ficar com dor de cabeça. E, sem falar na imagem, né, gente? Ai, queria dar um up, assim, sabe? É a gente fazer as outras coisas bem, né? A gente precisa estar bem pra fazer as coisas bem também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não conte o que você achou aí, ó, do meu cabelinho. Mas eu tô feliz. O Chante também amou. E, antes de cortar, eu falei pra ele, eu não vou cortar curto. Porque, gente, eu fui decidida a não cortar curto. Eu fui decidida, eu não ia fazer franja. Mas a minha mãe tinha me falado, Grace, faz franja, minha filha, você era tão linda de franja. Daí, mas eu não fui, gente, pra cortar curto. E, chegando lá, eu falei, ai, corta aqui assim. Corta aqui assim, ó. Ficou um pouquinho menos, mas é porque tá com o Babyliss, né? E, ai, tava pensando em fazer um franjão aqui. O que que você acha, ela? Vai ficar maravilhoso. Cortou e pronto. Gente, não deu nem tempo de eu desistir. Então, assim, foi bom por isso, né? Porque senão eu ia ficar enrolando. Daí, quando o Chante foi me pegar, o Chante ficou com a Alice. Daí, quando ele foi me buscar, ele, ele assim, ó, cortasse. Nossa, que linda, né? Daí, ai, gente, fiquei me achando, né? Com o marido da gente, que a gente é linda, a gente se acha, entendeu? Mas foi muito bom. Então, eu amei. Amei. Se você tá aí presa, não quer fazer uma transformação, menina, transformação é bom. Vai lá, entendeu? Vai lá, vai lá e transforma e muda. E é isso. Um beijo. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.